Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Polícia investiga suposto assédio de professor contra aluna de 15 anos. A mãe e uma adolescente de 15 anos denunciaram um professor por assédio sexual, ocorrido supostamente dentro dos centros de ensino Setor Oeste, escola localizada na Asa Sul em Brasília. A estudante acusa o responsável pela disciplina de química de tentar seduzi-la durante abordagem sobre a data de realização de prova. O caso é investigado pela Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, DPCA. O Metrópolis decidiu por hora preservar o nome do professor até que a polícia civil decida se indiciará ou não o acusado. De acordo com o boletim de ocorrência, a menor procurou o docente para negociar uma provável data de avaliação escrita, e acabou sendo tocada por ele. Enquanto conversava com ela, passou a tocar e acariciar suas mãos e aproximar-se excessivamente de maneira insinuante, disse em depoimento. Segundo a estudante, outras alunas já haviam reclamado da postura do educador e levado os casos à direção da unidade escolar, mas nada teria sido feito. A garota ainda relatou que o servidor da Secretaria de Educação costuma abordar assuntos relativos à sexualidade, corpo e vida íntima, tais como compromissos pessoais, locais que frequenta, e sempre com as alunas do sexo feminino. Nesta quarta-feira, 13 e 4, estudantes da unidade de ensino protestaram contra a suposta importunação feita pelo orientador. Professores são para educação, não para passarem a mão, registrou um dos cartazes erguidos pelos estudantes. Veja as fotos, em nota, a Secretaria de Educação disse que a direção da escola está ouvindo as partes envolvidas para encaminhar o caso à Corregedoria da Secretaria de Educação.